A pesquisa tem o principal foco em estimar a legalidade da expansão do garimpo no Brasil. A gente usa a classificação do uso do solo do MapBiomas, isso cai como uma luva para o nosso trabalho, que é justamente cruzar as informações que o MapBiomas disponibiliza pelo produto de mineração com as informações da Agência Nacional de Mineração. Então, quando a gente pega a base da CEFEM e a base das informações geográficas, a gente já consegue espacializar a produção. E aí, quando a gente inclui a informação da coleção de mineração do MapBiomas, a gente consegue identificar ali se o processo minerário indicado tem produção ou não tem, a gente consegue identificar quais áreas que o MapBiomas identificou como garimpo estão autorizadas ou não e, principalmente, se elas ocorrem em áreas sensíveis, como terras indígenas, onde há as conservações de produção integral. E esse cruzamento de dados permite com que a gente faça algumas estimativas, gere alguns resultados, como o da pesquisa que mostrou que 51% da área de garimpo hoje no país está em áreas não autorizadas. É de conhecimento geral que a exploração de ouro tem tido na mídia um teor muito negativo, muito por causa de invasões a terras indígenas, em explorações irregulares, conflitos sociais. Só que a gente tem que entender que o ouro tem que ser uma via de desenvolvimento para as pessoas que estão nesse mercado, assim como para as pessoas que estão naquele território. E com um controle maior dessa cadeia, com a participação de órgãos públicos, com o fortalecimento das agências e com o desenvolvimento de tecnologias que visem esse maior controle, que é possível gerar valor tanto para quem está produzindo quanto para quem mora na região. Quando a gente cruza os dados do MapBiomas com os dados do setor mineral, a gente chega à conclusão de que quase a metade da produção de ouro do Brasil tem graves problemas de ilegalidade e que a maior parte desse ouro está vindo justamente da Amazônia. Por isso, o MapBiomas é tão importante para que a gente consiga propor e defender novas políticas para controlar a extração e o comércio de ouro, salvando a floresta e quem vive nela. Vindo um prêmio da instituição do MapBiomas é mais um incentivo para continuar trabalhando, para continuar mexendo com essa área que a gente sabe que aliando ali vontade e gente com capacidade de gerar esses dados, a gente consegue mudar o país. Obrigado.